Fala família Palmeiras, tudo bem? Então, acho que chegou o momento que eu não esperava estar vivendo, mas infelizmente por um projeto pessoal, por alguns problemas também fora de campo. Começo pedindo desculpa por ter também esses problemas, ter colocado o nome do Palmeiras nesse meio, porque sempre quando tem algum problema, sempre fala que é o jogador do Palmeiras. Fico muito triste por isso, não queria que isso tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. Mas todos sabem da verdade, tenho certeza que vai aparecer mais ainda a verdade. E deixar um abraço ao presidente, que compreendeu a diretoria, que compreendeu nesse momento de eu estar dando uma pausa aqui no Palmeiras, ir para o Catar para começar um novo projeto. Espero que eu possa ser feliz lá também, como eu fui aqui no Palmeiras. Agradecer todos esses cinco anos e meio à torcida, a todos aqui os funcionários do Palmeiras, que sempre me ajudou, sempre que me tratou com muito carinho. E como falei, espero que não seja, não vai ser um adeus, é um até logo. Espero que, espero não, né? Eu vou cumprir minha palavra que eu dei para vocês de encerrar minha carreira no Palmeiras. E eu tenho certeza, fico triste de ter saído daqui e não ter conquistado uma Libertadores, que era o sonho meu, o sonho de todos os torcedores. E eu vou continuar na torcida pelo clube, por meus companheiros que vão ficar aqui. E eu espero que, quando eu voltar, eu possa conquistar essa Libertadores junto com o Palmeiras e dar continuidade a essa história. Valeu? Um abraço para vocês, fico com Deus. Espero que vocês me acompanhem também lá do Catar. Tchau, tchau! Atenção, sócio avante! Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se! Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando. Se inscrevam! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto